O Rede Bandeirante aqui focando um pássaro, não sei o que vai ver o nome desse pássaro ai. O Rede Bandeirante filmando aqui o pássaro, o pássaro muito bonito, as folhinhas passam, a natureza de Deus. A Cunha do Pássaro e a Lula Municipal dos Anos doки, a natureza de Deus e o Pássaro. O Rede Bandeirante filmando aqui o Pássaro, o Pássaro da Lula do Pássaro, o Pássaro do Pássaro do Pássaro do Pássaro, a natureza de Deus. O Pássaro do Pássaro do Pássaro e o Pássaro do Pássaro do Pássaro. Direto da natureza Para todo o Brasil Pô, o Roque Pô, o Roque